O TSE barrou a candidatura do ex-presidente Lula nas eleições de 2018. O PT pretende recorrer até onde puder. Você vai ver agora alguns números que mostram o quanto isso traz incerteza para o cenário eleitoral. Nos cenários em que o ex-presidente Lula não aparece, o não voto cresce em 23 estados e no Distrito Federal, nas comparações com as eleições de 2010 e 2014. Foram consideradas as últimas pesquisas divulgadas nos estados, divulgadas em agosto. Foram considerados os valores de brancos, nulos e abstenções nas eleições de 2010 e 2014 e para 2018 as pesquisas apontam os brancos, os nulos e os indecisos. O cenário não é definitivo. As pesquisas funcionam como uma fotografia do momento. O PT, por exemplo, pretende transferir grande parte dos votos de Lula para seu provável substituto, Fernando Haddad. O principal reduto de votos do petista, por exemplo, é o Nordeste, que é justamente a região que concentra a maior parte de não votos. Na Paraíba, na Lagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, por exemplo, 40% ou mais dos eleitores não sabem em quem vai votar ou sequer se votarão nas eleições de outubro. Paraíba, na Lagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, por exemplo,